Chegamos com Vitoriosa e você nessa segunda-feira, começando a semana. Muito boa tarde, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Boa tarde, Odair. Boa tarde, Daiane. Boa tarde pra você aí de casa que estava nos aguardando. Nós chegamos pra nossa semana juntos e essa semana que promete fortes emoções. Fortes emoções, muita coisa rolando aí no mundo dos famosos e a gente vai trazer tudinho aqui em primeira mão pra você. E o programa de hoje começa, Daiane, com uma notícia triste da morte da atriz Elisângela. Ela morreu nesta sexta-feira, aos 68 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ela chegou a ser atendida pelas equipes do SAMU, mas não resistiu. Elisângela estava em Guapimirim, no Rio de Janeiro. No ano passado, ela chegou a ser internada em estado grave, com sequelas da Covid-19. A atriz se posicionou contra a imunização. Com uma trajetória de sucesso na TV, Elisângela fez parte do elenco de novelas como Rock Santeiro e Pecado Capital. Uma triste notícia aí pro final de semana. Na verdade, na sexta-feira à noite, muita gente compartilhando fotos e essa notícia aí de uma excelente atriz. Uma excelente atriz que deixa um legado na teledramaturgia do Brasil. Pois é, um currículo gigante. E olha só, mais uma notícia triste. A atriz e cantora e apresentadora, a Lolita Rodrigues, que foi uma das pioneiras da TV no Brasil, morreu na madrugada deste domingo em João Pessoa, cidade onde morava com a filha desde 2015. Lolita tinha 94 anos, estava internada no Hospital Nossa Senhora das Neves e não resistiu a uma pneumonia. A filha da artista, a médica Silvia Rodrigues, disse que o corpo de Lolita será cremado nesta segunda-feira, numa cerimônia restrita apenas à família. Silvia Gonçalves Rodrigues Leite, artisticamente conhecida como Lolita Rodrigues, nasceu em Santos, litoral de São Paulo, em março de 1929 e faz parte da geração precursora da TV no Brasil. Ela cantou, por exemplo, o hino da TV brasileira no programa de estreia da TV Tupi, realizado em 18 de setembro de 1950. Lolita começou a carreira artística participando de radionovelas e também como cantora na era do ouro de rádio. O trabalho como atriz começou em 1957, quando interpretou uma cigana em Corcunda de Notre Dame, na TV Tupi. No papel, ela cantava, dançava e tocava castanholas. Em seu último trabalho na TV, a artista interpretou Noêmia, avó de Luciana Aline Moraes. Na novela Viver a Vida, em 2009. Após ter a morte confirmada, fãs e amigos relembraram uma entrevista marcante ao lado das amigas Hebe Camargo e Nair Belo, no programa do Jô Soares, na TV Globo. Vamos assistir. Vocês estão de uma forma espetacular. É que você não viu a gente sem roupa. Articulação é... Articulação. A dica que... Suponha quando eu tô. Vai. É qualquer um. Elas que sempre que estavam juntas, era uma diversão que só, né, Andair? Não, essa cena delas no programa do Jô, né? A gente tava comentando aqui, os quatro agora estão sorrindo lá no céu, né? O Jô Soares também que nos deixou. Eu acho icônico esse momento em que eles estavam aí no programa do Jô. Eu amo assistir. É, sensacional mesmo. E elas sempre, né, todas as três, sempre com uma energia cativante. A nossa querida Hebe Camargo, a Nair Belo também, né? E uma curiosidade, Daiane, eu morava em São Paulo na época que a Nair Belo morreu e eu gostava muito dela. E eu fui lá no enterro, inclusive, lá no cemitério do Araçá, lá na capital paulista, ali no centro de São Paulo. Nesse dia eu me recordo muito bem, tinha muitos artistas, os principais nomes também do humor brasileiro. Eu me lembro que o Faustão também estava lá nesse dia e eu fui no enterro porque eu gostava muito da Nair Belo. É, 94 anos, a nossa querida Lolita deixa um legado aí, né? E a TV brasileira perde aí mais uma atriz, cantora, apresentadora, de tudo um pouco que ela era, né? É verdade. E Luísa Sonza e o Whindersson Nunes foram casados de 2018 a 2020 e o término foi recheado de polêmicas, principalmente por conta de acusações de uma possível traição por parte da cantora. Entretanto, em entrevista à Bianca Della Fancy, a artista disse que o rapaz foi o grande amor de sua vida. Ela disse, a gente se fala sempre, sou apaixonadinha por Whindersson Nunes. Todo mundo sabe, ele foi o grande amor da minha vida. Acho que isso não é novidade para ninguém. A gente se dá super bem com o Tom. Vamos assistir um trechinho dessa fala. Você se fala ainda? Sempre. Ué, eu sou apaixonadinha, né? Ah, é? Sabe? Ah, ele foi o grande amor da minha vida. Acho que isso não é mentira para ninguém. Assim, porque a gente super se dá bem, assim. Ontem, ontem, liguei para ele. Aí não me atendeu. Eu, nossa. Não me atendeu. Aí no outro dia eu mandei, não, e ainda me ignora. Falei, não, beleza. Aí ele, não, não, não estava te ignorando, não. Aí eu liguei para ele. Ele me ligou, sei lá. Daí eu falei, o que você estava fazendo com que você não me atendeu? Ele, ah, não estava com uma menina e tal, não sei o que. Eu falei, olha... Não me fala! Ah, então você tem ciúmes ainda. Muito! Para mim... Chocada. Eu fico de olho com todo mundo. Nossa, eu vou ter que cancelar meu dedo com ele, peraí. Não, cancela! Cancela, senão eu cancela o teu... Ah, eu realmente estou achando as falas dela ultimamente muito estranhas. Né, estava com o Chico, causou aquela polêmica lá por conta da traição dele. Agora carrega um ódio no coração que ela viu, falando que não quer que fala dele. Quando no show as pessoas começam a cantar a música, né, como é Chico, ela fica muito nervosa. Mas aí agora está causando nessa fala, inclusive ela falou aí que ela e o Whindersson Nunes ainda se falam e tal. Tiveram esse término cheio de polêmicas. Estão divulgando até a foto da menina que estava com o Whindersson Nunes no dia que ela falou. Ah, eu liguei para ele e ele falou para mim que estava com uma menina. Agora, sei lá, eu acho muito estranha as falas dela. É, teve tudo para ter uma vida feliz ao lado dele e não teve, né? É, aí agora fica aí, sei lá, eu particularmente estou achando muito estranho porque ela está querendo demais ficar na mídia. Aparecer, né, a todo custo. E nós vamos fazer uma pausa daqui a pouquinho. A gente está de volta com o Vitoriosa e você não saia daí. E nós voltamos com o Vitoriosa e você começando esta segunda-feira aqui juntinhos na TV Vitoriosa. Lembrando que você nos assiste pela TV, pelo YouTube e também pelo Facebook da TV Vitoriosa. É isso aí, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Lembrando que essa semana está recheada, né, Adair? Recheadíssima, né? Recheadíssima, olha só. Ontem foi um dia triste para a família e fãs de Marília Mendonça. Neste domingo completa dois anos que a cantora, a rainha da sofrência, virou saudade. A sua mãe, Ruth, lembrou da data em uma publicação postada em suas redes sociais com fundo na cor preta. Ruth escreveu a frase, nos dias bons eu estou com Cristo e nos dias maus ele está comigo. É tudo sobre ele, seguido de um emoji de um coração vermelho. A cantora faleceu em uma queda de avião quando estava chegando em Minas Gerais para realizar um show. Inclusive em um bate-papo com Zezé, dona Ruth contou da saudade que sente da filha. Vamos assistir. Às vezes eu tento lembrar a voz dela e eu vou lá para ouvir, né, aquela voz grave dela. Mãe, me chamava mãe. Eu escutava de longe quando ela falava lá, disse, mãe. Aí eu vou lá e mato a saudade. Eu, até o ano passado, quando eu estava com muita saudade, eu ia lá, pegava a roupa do acidente, abraçava e chorava, orando. Falando, Senhor, tem misericórdia, Senhor, hoje está doído. Dá esse abraço nela aqui para mim, Senhor. E assim, grudada na roupa dela. Aí eu vou lá no quarto, choro, 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 oro, oro, oro. Guarda a roupa, limpo o olho. Pronto, bora. Querida dona Ruth, né, que é um exemplo de fortaleza, né? Realmente, e essa partida da Marília Mendonça, que pegou todo mundo de surpresa, deixou um vazio muito grande, né? Muito grande. E mesmo após dois anos de sua partida, Marília nunca foi esquecida e segue deixando seu legado na música sertaneja. Prova disso são os recordes que a artista segue quebrando na música e em breve no cinema, com um filme que contará sua trajetória. Marília foi a segunda artista mais ouvida do país em 2021. Em 2022, ficou 28 semanas em primeiro lugar no Spotify nacional, sendo 17 semanas consecutivas. Atualmente, a cantora permanece dentro da playlist Top 50 Brasil, que exibe as 50 músicas mais tocadas no país. A Polícia Civil de Minas Gerais arquivou o inquérito do acidente que matou Marília no começo de outubro deste ano. As autoridades informaram que os pilotos seriam indiciados por homicídio culposo por ausência de dever de cuidado. Ela que, inclusive, sempre aí, vai ser pra sempre, né? Essa dor e a gente sabe que esse filme será um sucesso também. Inclusive, a Maiara e Maraíza compartilharam nas suas redes sociais a dor que elas chamam Amarília de irmã. E a gente sabe que foi, acho que foi mundialmente, né? Essa dor, esse... Eu lembro, como se fosse hoje, quando noticiaram que o avião tinha caído, mas não tinha noticiado ainda a morte dela. A gente até estava lá na redação, todo mundo apreensivo, e foi uma dor. Foi uma dor, acho que todo mundo sentiu, assim como a gente sentiu também a morte do Paulo Gustavo, que foi uma dor que todo mundo sentiu naquele momento, né? É verdade, são figuras que a gente queria que estivesse aqui pra sempre, né? Pois é, pra sempre. Olha só, a expressão filho de peixe, peixinho é, segue viva na música sertaneja. Nas últimas semanas, mais três nomes entraram para a lista de cantores que seguem os passos dos pais. Enrico Lima, filho de Chitãozinho, e Davi e Helena, filhos de Hudson, lançaram seus projetos musicais no início do mês. Júlia Rabelo, filha de Fabiano, que tem roubado a cena quando sobe aos palcos ao lado do pai e do tio, Os Menotti, também lançou sua primeira gravação, Nosso Amor é Ouro, marcando sua participação no DVD Os Menotti no Observatório. Diferentemente dos três artistas citados anteriormente, Enzo Rabelo, filho de Bruno, já está na estrada há alguns anos, mas renovou o repertório. Enzo se lançou no mercado musical em 2018, quando estava com 10 anos de idade. Agora, com 15 anos, lançou um disco com músicas mais maduras e menos focadas no público infanto-juvenil, como era o caso de Tijolinho e Perfeitinha, e também a 2%. Por exemplo, marca a entrada de Enzo no cenário da sofrência, vai seguir os passos dos pais, né? É, eu tenho certeza que esses nomes aí, dessa molecada talentosíssima, nós vamos falar muito aqui, e depois a gente vai com certeza trazer essas novidades aqui para o Vitoriosa e você. É isso aí, Vitoriosa, e você fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.